Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like. Fala galera que acompanha o canal Peixe no Sol, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui como e quando você colocar os seus alevinos, vai montar seu sistema aí. Tem uma data galera específica, tem um tempo específico, entre os meses de dezembro a janeiro, que você tem que colocar os seus peixes, tem que saber quando é, senão você vai rasgar muito dinheiro, você vai perder muita ração, vai perder trabalho aí e não vai ter rendimento bom. Então eu vou falar do que aconteceu comigo, não de termos técnicos, termos científicos, mas eu vou falar do que aconteceu comigo e minha experiência que aconteceu comigo aqui, da minha criação nas épocas de frio. Então vamos ao vídeo, vamos alimentar os nossos peixinhos aqui e vamos bater um papo como sempre aí, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa seu like. Lembrando que nós estamos com um grupo VIP aí, você quer montar seu sistema, quer começar a criar seu peixinho aí, nós vamos passar aí toda a assessoria para você a montar seu sistema, quer seja na caixa d'água, quer seja no tanque de ferro e cimento ou tanque de alvenaria, nós vamos te auxiliar a montar seu sistema aí, tá bom? Vamos ao vídeo e se você não está inscrito, se inscreva. Qualquer coisa é só ligar para a gente aí, bater um papo aí, vou deixar os contatos aí para você. Um abraço e vamos lá. Bom gente, como sempre eu estou aqui alimentando meus peixinhos, né? E batendo um papo com vocês aqui, agora vamos falar referente aí a tempo frio, né? Graças a Deus eu estou aqui num lugar privilegiado, nós estamos no Nordeste do Brasil aqui, do próximo à vitória da conquista. Mas mesmo assim a gente ainda sofre nas épocas de frio com os nossos peixes. E o ano passado eu sofri muito, né? Foi uma época bem fria, onde eu já estava com os peixes já grandinho, né? E aí eu passei os meses de abril, maio, junho e julho, bastante frio, nas noites bem geladas, né? Um dia, um dia pouco sol e as noites bem geladas. E o que aconteceu nesses quatro meses aí? Eu percebi que o peixe não desenvolveu bem, tá? Então, você que vai montar seu sistema, você que já está montando aí seu tanque, seus tanques, seu sisteminha, enfim, o que você quer montar aí para criar seu peixinho, você tem que se programar para saber uma data exata aí, para você colocar seus alevinos, tá? Como eu estou aqui num lugar muito bom, muito quente, apropriado aí para criar peixe, o que acontece? Eu não soube tanto. O ano passado foi assim uma exceção. Para você ter ideia, nós estamos aqui já no mês de maio, né? No mês de maio do ano passado, estava congelando aqui para a gente. Quando eu digo congelando assim, não é tão frio, né? Mas aqui se baixar de 26 graus aqui, já está ficando resfriado, já está em cima da cama, enrolado nas cobertas, enfim, né? Porque aqui qualquer baixa de temperatura a gente sente por ser tão quente, né? Mas não é nada comparado aí ao sul do país, né? O nosso inverno aí não chega a esse ponto, não. Então, é um dos fatores muito bons para a criação de peixe. Peixe tilápia, principalmente, quanto mais quente, mais desenvolvimento, mais alimenta, né? E para a gente aqui é muito bom. Mas você que está aí nas outras regiões do país aí, você tem que se programar, né? Por exemplo, aqui chegou o mês de agosto, mês de agosto a setembro, o tempo já está firmado, né? Nós estamos saindo aí do inverno, o tempo já está firmado. Essa é a época ideal de você colocar os seus alevinos, porque você vai ficar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Praticamente 10 a 11 meses aí de tempo firmado, né? De tempo quente, que você não vai ter problemas com o frio, né? E o seu peixe vai se alimentar super bem, tá? Então, você tem que estar atento a essas situações aí de colocar o seu peixe pós o inverno. Não, porque se você ficar aí alimentando seus peixes no inverno, você vai perceber que o peixe vai comer menos, né? O metabolismo do peixe cai drasticamente. E aí o que acontece? O peixe fica invernando. O peixe não come, o peixe vai ficar sem alimentar. E aí a massa muscular dele, né? A massa física dele vai parar. Vai, automaticamente, seu peixe vai parar. Pode ser que coma, mas não desenvolve tão bem quanto no restante do período do ano. Então, essa é uma dica muito importante aí. Você vai montar um sistema, eu sei que quando a gente começa, a gente fica ansioso, quer colocar peixe, né? É duas coisas que a gente quer fazer. Encher logo de peixe o sistema, né? Independente de como que está a situação do tempo. E botar muito peixe, né? São duas dicas importantes. Sempre colocar, se possível, até menos que o certo, né? Ah, é 30 por metro cubo? Coloca 25. Ah, coloca 20 e o resultado vem muito mais rápido, tá? E essa dica também importante nossa aí, de você começar sempre na época certa do ano aí, para você evitar de pegar esse período de inverno aí, tá? Evita colocar peixe no período de inverno. Se você já tem, faça aí algumas adaptações para melhorar, né? O aquecimento da sua água aí, para... Você pode entrar aí com aquecimento, né? Tem gente aí que faz muitas gambiarras. Gambiarras que eu digo, gambiarras boas, galera. Tem gente que faz serpentinas, coloca fogão a lenha para funcionar durante a noite, né? Tem gente que faz aí estufas para segurar a temperatura mais tempo durante a noite. Enfim, dá para fazer muitas coisas, né? Muitas adaptações para você criar o seu peixinho aí. A gente que cria, a gente sabe o que a gente faz para se adaptar, né? E vai, aos poucos, vai trabalhando, né? Dá para trabalhar, dá para fazer sim. Então, galera, essa é uma dica importante, tá? Você que vai começar a criar aí, fique atento a essa situação de época do ano, para soltar os seus alevinos e, principalmente, né? Principalmente os alevinos que a fase inicial deles é o mais importante na criação. Se você colocar seus alevinos na época fria e eles não comerem bem durante essa época, o que vai acontecer? Seus alevinos vão ter um péssimo desenvolvimento, porque o primordial, o principal para o desenvolvimento dos alevinos são os primeiros meses, os primeiros três meses aí, eu acho que são os mais importantes para o crescimento do peixe, né? A alimentação aí de uma ração com mais proteínas, né? Ela faz o peixe desenvolver mais rápido, faz o peixe criar mais a sua formação roste, né? Necessária para o crescimento, até a fase da engorda aí, a fase do abatimento aí desse peixe. Então, se ele não tem aí uma boa alimentação no começo aí, se ele não se alimenta bem devido ao frio aí, então ele vai se prejudicar, então vai ter um desenvolvimento muito fraco e acontece demais com a gente, galera. Eu, por exemplo, o ano passado, eu passei por isso. E não somente eu, mas alguns amigos meus que pegaram o peixe aí na mesma época, a gente sentiu esse fraco desenvolvimento desses peixes nossos aí, por causa que a gente pegou na época fria e o peixe não desenvolveu tão bem. Então, por causa de dois, três meses aí, você pode ter um atraso aí na sua produção aí de muito, de muitos quilos, tá? Então, isso aí é muito importante aí, você ficar atento a essas dicas aí, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Se você tá chegando por cá agora e quer começar a criar, nós estamos com o grupo VIP pra te auxiliar a montar seu sistema, tá? Como eu costumo dizer, eu não tô aqui pra ensinar ninguém, até porque eu não sei tudo. É pra passar dicas, macetes das coisas que a gente errou e que você não precisa errar, tá bom? A gente erra muito, a gente investe dinheiro em muita besteira, né? No começo. Então, eu vou passar esses macetes pra você aí, pra você não errar tanto, tá? Então, só você entrar em contato aí. Já temos os grupos normais. Se quiser entrar, fica à vontade, não vai pagar nada. Com esse grupo VIP, é mais pra gente passar assessoria pra você aí, ensinar você mesmo o passo a passo como fazer aí, tá bom? Então, aí a gente vai te auxiliar, já temos um pessoal aí que a gente tá ajudando, né? Na medida do possível que eles forem trabalhando aí, a gente vai auxiliando, tá? E você que tá chegando por cá, é só entrar aí com a gente aí. A gente vai te passar aí o que a gente puder e o que a gente conseguir aí, tá bom? Lembrando que nosso canal já tá chegando aí a 40 mil inscritos, graças a Deus, né? Obrigado aí a todos que nos acompanham aí. Obrigado a todos que têm nos dado aquela força aí. Tá bom, galera? Então, nós vamos ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. E dicas como essas, a gente sempre no nosso canal, a gente tá passando pra vocês aí, tá? É, mais um ciclo aí. Agora eu coloquei poucos peixes aqui. Agora, bem pouco mesmo, né? E vamos ver aí agora o que vai dar aí, né? Nessa fase aí nova, nessa experiência nova. Das últimas vezes a gente colocou muito peixe, agora é o extremo aí. Bem pouco peixe dessa vez aí. Então, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, canal Peixe no Sol. Essa é pra você que quer começar a criar peixe aí e ganhar dinheiro de verdade. Compressores JKW da Industriales. Potência e qualidade pra você ganhar dinheiro aí na piscicultura. Criar peixe de verdade. Além das mangueiras porosas e estrelas da Aerolinhas. Aí sim você vai estar com o kit completo. Só digitar aí o número que aparece na tela. Diogo Vendas, entra em contato aí. Fala com o Diogo que ele vai te atender aí. Ou vendasindustriales.com.br Olha aí, gente. Explicação como essas aqui. Somente no nosso grupo VIP, tá bom? A gente passa pros nossos amigos aí. Lá no grupo VIP, tá bom? Quer participar? É só entrar em contato aí e falar com a gente. Gostaria de pedir sua atenção. 30 segundinhos aqui. Meus amigos, nós criamos um grupo VIP. Um grupo pra assessorias. Você que caiu de paraquedas aqui no nosso canal. Você que quer criar peixe. Você que não tem muita experiência. Ou você que não tem experiência nenhuma. Quer criar seu sistema. Quer seja na caixa d'água. Quer seja num tanque de alvenaria. Quer seja num tanque escavado. Ou você quer montar seu sisteminha de ferro-cimento. E não sabe? É só procurar a gente. Entra no WhatsApp aí. Que eu vou deixar aqui embaixo. Fala com a gente aí. Que a gente vai te ajudar. Te auxiliar a montar o seu sisteminha. E criar os seus peixes aí, tá bom? Entra aí. A gente troca uma ideia. Você vai entrar. Vai ter acesso aí. Sempre que possível aí. Falar com a gente diretamente aí. E a gente vai te auxiliar a montar seu... Se inscreva em nosso canal. Acione o sininho para receber notificações. E deixe seu like.